1982, Espanha A Copa do Mundo disputada na Espanha em 1982 foi um dos maiores pecados da história do futebol mundial, pois como explicar o fato da fantástica seleção brasileira, comandada pelo mestre Tele Santana, não chegar sequer a final do torneio? Pois é, isso aconteceu devido a um erro clássico e a um Paolo Rossi inspirado. A Copa da Espanha serviu para mostrar ao mundo uma Espanha mais solta, livre e alegre, após um período de 36 anos de repreensão sobre a ditadura do general Francisco Franco, sucedido pelo rei Juan Carlos I. Dentro de campo, quem demonstrava alegria era a seleção canarinha. Desde a Copa de 70 no México, não se viu um Brasil jogando tão bonito. O time composto por Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico, Serginho e Éder, encantava o mundo com seu toque de bola, sua técnica e suas jogadas maravilhosas. Na primeira fase, o Brasil pulverizou a União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. Na segunda fase, o Brasil era franco favorito em um grupo com a Argentina e Itália. Contra o time de Maradona, um show brasileiro, 3x1 com direito a Olé, onde o ainda jovem Dieguito Maradona perdeu a cabeça atingindo o volante brasileiro Batista. Acabou sendo expulso. Mas o que ninguém previa aconteceu contra a Itália. O Brasil entrou em campo contra a Zurra no dia 5 de julho de 1982, no estádio Sarriá, em Barcelona, dependendo apenas de um empate para chegar à grande final. A partida foi emocionante. Paulo Rossi abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo. Aos 11 minutos, Sócrates empatou. Aos 25 minutos, o meia-toninho Cerezo tenta cruzar uma bola rasteira no meio de campo, que acabou encontrando os pés de Paulo Rossi. Itália, 2x1. No segundo tempo, Falcão, aos 23 minutos, empatou a partida em 2x2. Resultado este que garantiu o Brasil na semifinal. Mas, aos 29 minutos, novamente Paolo Rossi, desta vez de cabeça, acabou com o sonho brasileiro. Itália 3, Brasil 2. A Itália, que por pouco não foi desclassificada na primeira fase, terminando em terceiro lugar no seu grupo, passou pela Polônia na semifinal. E enfrentou a Alemanha Ocidental na grande decisão que havia passado pela França. No dia 11 de julho de 1982, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, a surpreendente Itália marcou 3x1 sobre a sempre forte Alemanha Ocidental, garantindo seu terceiro título mundial. O brasileiro Arnaldo César Coelho foi o árbitro desta grande decisão. O carrasco brasileiro Paolo Rossi foi o artilheiro da Copa com seis gols marcados. O que foi o artilheiro da Copa com seis gols marcados.